Rosa papai, mas recebe o do fizer, chama na volta papai Tu me laçou de um jeito que eu fiquei impressionado Vaqueira diferente, show o véio apaixonado Tu me laçou de um jeito que eu fiquei impressionado Vaqueira diferente, show o véio apaixonado Subiu, subiu Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você cantar Debaixo do meu tráfio não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você cantar Debaixo do meu tráfio não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra iludir E abra a bala e solta o som e volta a safarão e nem Que o véio chegou, papai, mas recebe o do fizer, chama na volta Tu me laçou de um jeito que eu fiquei impressionado Vaqueira diferente, show o véio apaixonado Tu me laçou de um jeito que eu fiquei impressionado Vaqueira diferente, show o véio apaixonado Subiu, subiu Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você cantar Debaixo do meu tráfio não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você cantar Debaixo do meu tráfio não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra iludir 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 Estouradinho da Mídia Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, dar perdido na mulher Chamar um amigo meu e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, dar perdido na mulher Chamar um amigo meu e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, dar perdido na mulher Chama o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Ela é ciumenta demais, tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais, tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira E saiu pra bater o racha Tava com rapariga E se for do supermercado Tava com rapariga É o ciúme danado Dessa mulher na minha vida Ela é ciumenta demais, tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais, tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Subi! Pá! Pá! Oh, deixa lá, nós que E obra a bala e solta o seu papai Eita, saudade do tempo que eu bebi E cheguei em casa do trabalho Tchau! Tava com rapariga E saiu pra bater o racha Tava com rapariga E se for do supermercado Tava com rapariga É o ciúme danado Dessa mulher na minha vida Ela é ciumenta demais, tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais, tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Chovê! Tchau, tchau! Oh, chovada, bota, papai! Tchau, tchau! Estou aqui na mesa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro O som de paredão E azebe sentar pro chefe Vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro O som de paredão E azebe sentar pro chefe Vem cair no desmantelo Aumenta o som aí Que hoje é parra sem limite Tem virote e uís Nós voltamos a gerar O paredão do talo Mulher, som em cavalo Não quero nem saber Que hoje eu vou me desmantelar Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Não vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentaram pro chefe Não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Não vem dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês sentaram pro chefe Não vem cair no desmantelo A bebê do som aí que hoje é farra Sem limite, tem virose de uís Nós volta pra gerar O paredão no talo, mulher só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me descontelar Chamando a porta Aguante a porta Mais uma opressão mundial, papai Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê pro te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado, sabe o que ela fez E o gelo de coco lá do copo, whisky foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga lindo assim, consequente Sabe mesmo o que causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando, quicando e me olhando Chamo o vovô do malandro Quicando e me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando e olha com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sentando, quicando e me olhando Chamo o vovô do malandro Quicando e me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando e olha com essa cara pra eu saber se tá gostando E ela vai me ver como se fosse a última vez Vai dar rolê com o de chapá pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o jeito de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não pede tchau e pra ficar Desde quando joga linda assim inconsequente Sabe mesmo que casar em mim tá consciente Eu só quero te ver sentando, quicando e me olhando Já no vulgo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olha com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sentando, quicando Já no vulgo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Oho, jão, jão Pra seu mundial papai E o shot da 2x Paz e champion do 15 Rd7cd Fugindo carvaco S inquérito, vamo junto e me jarar Show, show Show, 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 show Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do Minha mente fica assim Não estaria assim, não estaria assim, não estaria assim, não estaria assim Hoje eu só quero curtir Não estaria assim, não estaria assim, não estaria assim, não estaria assim Hoje eu só quero curtir E abro a bala e solta o som, vamos dançar com o homilí Que o resto chegou, papai Paz e zébio do pisé Jogou na bala, tchau, tchau Eu enrolei na 17, eu vi uma estrela cadente Mas eu fechei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha, sorrar bem diferente Eu pedi pra piranha, sorrar bem diferente Eu enrolei na 17, o quê? Tchau, tchau E eu fechei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha, sorrar bem diferente Eu pedi pra piranha, sorrar assim, ó, vai, vai, tchau Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do meu, a mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, vai, hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, vai, hoje eu só quero curtir Eu enrolei na 17, eu vi uma estrela cadente Mas eu fechei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha, sorrar bem diferente Eu pedi pra piranha, sorrar Só de enrolei na 17, eu vi uma estrela cadente Mas eu pisquei meu olho e pedi um presente Eu pedi pra piranha, sorrar bem diferente Eu pedi pra piranha, sorrar bem diferente Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do meu, a mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, vai, hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, vai, hoje eu só quero curtir Ai meu Deus! Tu sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se ache um malvadão Tu sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se ache um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Rebrou um nato, já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe, cê para Muda a balança e você não consegue mais parar Muda a balança e você não consegue controlar Chegou, papai! Alô, quero que C10, já fiz C10 Dependo, paredão! Para julgar, gatão, ajuda me churando, papai! Seặt, gatão, ajuda me churando, papai! Tu sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração, pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão, te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração, pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar E Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Mundo a balança e você não consegue mais parar Mundo a balança e você não consegue controlar Subiu, tchau, tchau E abra a bola e solta o som, papai Chamada, bota, tchau Fazem sempre o do pisei Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Tá tomando o MD, pra subir a adrenalina Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Tá tomando o MD, pra subir a adrenalina Ela já me ocuda, botei dentro Tá tocado e no tapa no vento Subiu, pressa o dossião papai Devagarinho, ela vai pra baixo E tá tomando MD pra subir a treidálina Vagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir a treidálina Ela já me ocunda, botei dentro Ela já me oculta, botei dentro Ela já me oculta, botei dentro Presta o Mundial, papai! As inserpintas, rasga aí! Passa a pressão mundial aí em todo o Brasil Valeu em cima e no ADR, tamo junto de me chorando papai Passa a pressão mundial aí em todo o Brasil Chamou na bota, chão! Porra, essa menina é piranga Não sou cabeça branca, sou apenas o dovinho que te banta Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá carenta, vem aqui, bafora ou lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranhas E tudo liberado, tira a roupa e nossa canha Se passar do teste, vamos papo de cabana E de carro esportivo, se sabe, tirando bomba Vamos lá no shopping, vou lançar a dor de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, sua bunda balança Brota lá em casa com essas amigas piranhas No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, tua bunda balança Volta lá em casa com essas amigas piranhas O véu chegou, de alma mole solta o seu papá Presta a mulher, o bugi do cavaco R2, C3, 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 C3 Que burra, essa mina é piranha Ela usou cabeça branca, sua perna azul do vinho que te banca Ela vem pra cá toda semana e não quer nada sério, mano Só que é minha grana, ela quer se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com essas amigas piranhas E tudo liberado, tira roupa e não sacana Se passar do teste, vamos pra pôr de cabana E de carro esportivo, você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, eu vou lançar a pôr de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Uma brota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Uma brota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança Ela vai pô, 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 pô Abre, manteiga, armea, pô, 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 manteiga Beber sozinho eu não consigo Melhor quando cê tá comigo E nessa vida de cachaça E ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra, ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra Desejo que seja feliz Que conto tudo que entre nós eu nunca fiz Que saiba um jeito Que saiba um jeito De te abraçar, de te amar Que saiba um jeito Que saiba um jeito De te abraçar, de beijar E me agarra, de te amar Se você tem o coração Seu pensamento está comigo Viver com ele é um castigo Para de sofrer Vem, vem me ver Que eu quero o alvo e gostosinho Até o amanhecer Para e vem me ver Eu quero você Quero o alvo e gostosinho Até o amanhecer Música 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 Legenda por Sônia Ruberti